Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como restaurar o seu aparelho. O modelo é o Moto G. É um procedimento muito simples, mas que ajuda bastante quando o seu aparelho está apresentando algum problema relacionado a software, como lentidão, memória cheia, erros com aplicativos ou em caso de você ter esquecido o código de usuário. Lembrando que este procedimento vai apagar tudo que estiver na memória do aparelho. Primeiro, é recomendado que retire os chips. Segundo, com o aparelho desligado, pressione as teclas volume para baixo e a tecla de ligar e desligar até aparecer estas opções. O terceiro passo é ir até a opção recover e confirmar com a tecla de volume para cima. O aparelho vai reiniciar e abrirá o modo de restauração. Quarto passo, vá até a opção Wip Date Factory Reset com a tecla de volume para baixo e confirme com a tecla de ligar e desligar. Confirme novamente no Yes e espere. Quinto e último passo, quando o aparelho voltar à tela inicial do recover, selecione a primeira opção, reboot system now. O aparelho vai reiniciar e quando ligar já estará totalmente restaurado de fábrica. Igualzinho quando se tira novo da caixa. Sendo necessário até mesmo fazer as configurações iniciais do Android. Então é isso pessoal, espero que dê certo com vocês. Se der certo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele gostei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto